Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Lerge, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Paulo Melo. Boa tarde, deputado. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Lerge. Eu que lhe agradeço. É um prazer estar aqui falando mais uma vez com vocês. É um grande privilégio participar desse jornal tão democrático. Deputado, o senhor preside a Comissão de Orçamento. Recentemente analisou esse projeto que chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece os parâmetros para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Deputado, a comissão analisou as 952 emendas apresentadas pelos parlamentares e deu parecer favorável pela aprovação de 752. Quase 80% das emendas foram aceitas, não é, deputado? Olha, você abriu muito bem. É uma lei que ela introduz os parâmetros para a execução, para a feitura da Lei Orçamentária. Na realidade, a Lei Orçamentária, que é o grande instrumento de transformação e de investimentos do governo. Nós aqui sinalizamos o que o parlamento quer, o que a população está pretendendo. Você tem um anexo de metas de prioridades. Essas metas serão estudadas pelo governo do Estado. Em tendo recursos, o governo do Estado transformará, materializar essas metas, para que a gente possa criar rubricas próprias para que o orçamento venha para aqui com esses projetos que foram idealizados pelos deputados e pelas pessoas, sociedade civil, no programa que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, na realidade, é uma lei normatizadora. É uma lei que ela normatiza a feitura do orçamento. Ela não diz como que o orçamento vai ser feito em valores. Ela estabelece programas para o orçamento do ano que vem. Deputado, você pode detalhar para a gente alguma dessas prioridades que o senhor diz que os deputados estão apontando para o governo? Olha, tem várias prioridades, como não permitir que as universidades não recebam os doadécimos programas novos de assistência social, programas na área educacional, construção de batalhões da polícia militar na nossa região, na região dos lagos, também na região da Baixada Fluminense. Nós temos algumas indicações para que esses projetos aconteçam. Projetos na área hospitalar, projeto na área da terceira idade, projeto na área da criança e da adolescente, projeto na defesa da mulher. São sinalizações importantes para que o governo possa criar rubrica orçamentárias e programas no orçamento para atender essas demandas. Deputado, o senhor falou que esse projeto não traz números, não traz valores, mas a gente já sabe que o governo, para o ano que vem, vai enfrentar dificuldades com uma arrecadação menor do que é prevista, né? Bondade sua, o governo já enfrenta dificuldades, né? Se você pegar o orçamento de 2015 para o orçamento de 2016, você vai ver que a perda foi substancial e a tendência é que a perda continue. Nós tivemos uma recuperação no aumento da produção do petróleo e, consequentemente, também no aumento do valor do barril de petróleo no mercado internacional, mas, em compensação, nós tivemos, no ICMS nominal, naquele ICMS normal, nós tivemos uma diminuição, aumentamos naquela tributação especial que foi o aprovado na Assembleia Legislativa com aumento de várias alíquotas para diversos produtos e para diversos setores. na economia formal, na economia estrutural, não na conjuntural. Nós estamos vivendo um momento econômico conjuntural, mas naquela estrutural, nós ainda vamos levar grande tempo e muito sofrimento para alcançá-lo. Deputado, está sendo discutida ainda a forma de assinatura, de aprovação do plano de recuperação fiscal e, caso isso ocorra nos próximos dias, como está sendo esperado, que seja votado daqui a pouquinho a lei do teto dos gastos, para que seja assinado, de fato, o plano de recuperação fiscal e o Estado receber recursos do governo federal, isso pode alterar também essa LDO que vai ser votada daqui a pouquinho? Você vai ter que fazer um adendo a essa LDO. A LDO, no meu ver, não estou te falando, não sou nenhum catedrário, ela não pode ser modificada depois do orçamento aprovado, porque ela serve de diretriz orçamentária. Mas enquanto o orçamento não vier para casa, eu acho que a casa tem poder para fazer essas inclusões e para alterar a LDO, colocando esses recursos para novos programas que advêm do termo de ajuste fiscal que o governo está assinando com o governo federal. Eu sou da opinião do presidente Pisciani. Eu acho que se o governo federal tivesse tido o mínimo de boa vontade com o Rio de Janeiro, a gente não precisava estar nessa grande celeuma de aprovar ou não um teto de gastos, porque a própria diminuição da economia, a própria dificuldade orçamentária já impõe o controle dos gastos. Inclusive tem emendas dessas, quase 80% das emendas que foram aprovadas, tem emendas nesse sentido, né, deputado, que já vão nesse sentido de estabelecer um mínimo teto, um parâmetro de como vão ser esses gastos futuros, né? A emenda do deputado Luiz Paulo, essa emenda foi rejeitada, mas como nós incluímos elas no parecer, ela poderá ser destacada para votar nesse aparado. Tado, quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Lerge mais uma vez. Boa tarde. Eu que te agradeço. Boa tarde. Esse projeto, né, do orçamento, a lei, leis de diretrizes orçamentárias, vai ser votada daqui a pouquinho pelos parlamentares aqui no plenário, e se for aprovada, né, sendo aprovada, já segue direto para a feitura, né, do orçamento anual. Daqui a pouquinho também vai ser votado o projeto do deputado Milton Rangel, junto com o deputado Flávio Bolsonaro, que altera a lei que proibiu as revistas vexatórias nos presídios do Estado. Converso agora com um dos autores do projeto, o deputado Milton Rangel. Boa tarde, deputado. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Lerge. Deputado, o que diz essa lei que está em vigor hoje, que o senhor está propondo a alteração? Não, a lei, ela abre exceção para diversas categorias de profissionais e diversas autoridades de não passar no scanner, ou seja, não ser, não passar pela revista mecânica. E o que nós fizemos foi acabar com esse privilégio. Todo mundo tem que passar no scanner ao visitar um presídio, ao visitar um preso. Essa lei já foi aprovada para o Degase, desculpa, já foi aprovada essa lei e nós não tivemos nenhum problema. Essa exatamente do Desip, nós tivemos um problema muito sério por conta de uma resistência de algumas categorias. E agora nós vamos estar discutindo, em última discussão, o relatório final com as emendas todas rejeitadas. Deputado, para ficar claro para quem está assistindo a gente, por exemplo, advogados de presos que vão visitá-los, hoje eles não passam pelo scanner. Sendo aprovada a lei daqui a pouquinho, eles também vão passar pelo scanner para poder visitar o seu cliente. Se Deus quiser, vai ser aprovada hoje. Advogado não passa, deputado não passa, senador, governador, ninguém passa no scanner. Autoridades, juízes, defensores, hoje ninguém passa. E é o scanner, não existe revista manual. A revista manual foi acabada pela lei anterior. Nós estamos alterando, tirando esse privilégio das pessoas que não precisam passar no scanner. Todos que viajam, por exemplo, para São Paulo, que passam, que precisam pegar um avião, se submetem ao scanner, independente da sua carteira, independente da sua categoria profissional, independente se é autoridade ou não. O Michel Temer, presidente da República, tem que passar no scanner para viajar de avião. Então, todas as pessoas... Por que que numa área de segurança máxima, que é um sistema de presidiário, que as pessoas ali estão sobre um regime especial, por que que ali não passa? O scanner não incomoda, o scanner não afeta. As pessoas que podem ser afetadas por scanner, a lei prevê não passar. Que é portadores de marca passo, comprovados, são grávidas, comprovadamente que estão grávidas, não passam. Essas, sim, são tiradas. Agora, categoria profissional, tirar advogado que vai visitar um preso, que está exercendo a sua profissão de visitar um preso, um governador que está visitando algum preso por algum motivo, um deputado que está visitando algum preso por algum motivo, não tem porquê não passar no scanner. Isso é até uma questão de segurança para essas pessoas, porque quando você tem esse privilégio, esse privilégio pode ser usado para o mal. Você pode ter a sua família ameaçada para que você leve coisas que não deveria levar para dentro do presídio. Então, nós estamos também zelando pela segurança dessas categorias. Advogados, delegados, deputados, senadores, governadores e demais autoridades. Deputado, no caso da pessoa passar pelo scanner, qualquer que seja a pessoa, passar pelo scanner e identificar que tem alguma coisa ali naquela pessoa que não deveria estar, pode passar pela revista manual, por exemplo? Sim, isso é previsto já na lei original. Na lei original já prevê isso. No caso de você ter desconfiança de alguma coisa estar acontecendo ou for identificado, porque o scanner identifica. O scanner aponta. Se você estiver levando uma arma, o scanner vai mostrar que você está portando uma arma. Se você estiver com papelotes de drogas envolvido no seu corpo, o scanner vai mostrar para você. Então, ele não tem suspeita, ele prova que você tem. E não tem nenhum tipo de problema. Qual é o problema de advogado, de um deputado? Não vamos falar de advogado, vamos falar de deputado. Qual é o problema do deputado passar no scanner para ir visitar um presídio? Eu não vejo qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade. Tenho certeza que esse plenário aqui vai aprovar essa lei hoje, apesar da resistência de algumas categorias, mas a gente tem certeza que hoje a gente aprova isso aqui no plenário. Muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui no Jornal da Lerje. Deputado, boa tarde. Eu que tenho que agradecer. Boa tarde. Vamos para o plenário votar. Boa tarde, deputado. Esse projeto do deputado Milton Rangel, junto com o deputado Flávio Bolsonaro, está em segunda discussão. Sendo aprovado daqui a pouquinho aqui no plenário, ele já segue direto para a sanção ou veto do governador e pode se tornar lei. Também na pauta, um projeto do presidente em exercício, o deputado André Siciliano, que permite a reserva de vagas em concursos públicos para pessoas de baixa renda, aquelas que recebem menos do que meio salário mínimo. Esses concursos são realizados pelo governo do Estado, pelo poder legislativo legislativo e pelo poder judiciário. Então, passarão a ter reserva de 10% das vagas para essas pessoas de baixa renda. Essa proposta está em primeira discussão e, se for aprovada, ainda precisa passar pelo plenário mais uma vez, antes de se tornar lei. Ainda na pauta, um projeto do deputado Rafael Pisciani, que pretende que materiais hospitalares sejam entregues à Secretaria de Saúde para serem distribuídos sem o látex, que muitas pessoas têm alergia a esse princípio ativo. Por exemplo, luvas que são usadas por médicos, enfermeiros, não vão mais ser feitas desse produto. Essa proposta também está em primeira discussão e, se for aprovada, ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Alerja a partir das 3 da tarde a votação desses e de outros projetos. Tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerja, que começa às 9h30 da noite. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerja, o canal do povo fluminense. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!